O Ministério da Saúde Pública da República de Cuba acaba de comunicar à Organização Pan-Americana de Saúde que vai findar o processo do oferecimento de médicos cubanos ao Brasil dentro do Programa Mais Médicos. É lamentável. O que a nota de Cuba diz é o seguinte. O presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, fazendo referências diretas, depreciativas e ameaçadoras à presença de nossos médicos, declarou e reiterou que modificará termos e condições do Programa Mais Médicos com desrespeito à Organização Pan-Americana da Saúde e ao conveniado por ela com Cuba, ao pôr em dúvida a preparação de nossos médicos e condicionar sua permanência no Programa à revalidação do título e, como única via, à contratação individual. Ou seja, o presidente que faz bravata, que ameaça os outros, agora torna uma questão de saúde ideológica por ser cubano e acaba expulsando os médicos cubanos. É claro que Cuba tem razão, pois se um presidente eleito diz de forma ameaçadora, e V. Exª sabe como ele ameaça, os médicos cubanos, e eles não vão permanecer no Brasil esperando ameaças e bravatas de um presidente que foi eleito. E este Programa Mais Médicos foi feito não com Cuba especificamente. Isto é uma cooperação que é feita com a Organização Pan-Americana da Saúde. Portanto, é algo que tem sido feito dentro dos tratados internacionais, pan-americanos, no caso da América, mas com outros países e outras partes do mundo, de forma respeitosa em relação aos tratados internacionais. Mas o sujeito, o coiso, não está nem aí. Ele acha que pode ideologizar tudo no seu discurso direitista e neofascista. E com o ódio que tem a Cuba, porque não reza na mesma cartilha que ele, acaba com um programa desse como no Brasil. Eu queria dar alguns dados do que esse sujeito já está fazendo de mal em relação a esta questão dos médicos cubanos. Mas lembrando que ele fez a mesma coisa em relação aos países árabes, que ficamos ameaçados, inclusive, Arantes, do agronegócio brasileiro, de não trazer carne mais, nós não poderíamos exportar carne, porque o sujeito não gosta dos árabes e prefere os israelenses. Imagina se a nossa relação internacional for sempre aqueles países ou ideologia apenas que nós queremos. O Brasil só poderá fazer comercialização com os Estados Unidos, porque ele já atacou a China, que é o maior comprador de carne, de soja, de tudo no Brasil. A China é o nosso principal comprador. Ele já não quer os chineses. Já rechaçou a presença dos países árabes, que também já estão ameaçando não comprar mais nada de produto brasileiro ser exportado. Ele já disse que a relação sul-sul para ele não vale nada. O Mercosul para ele não vale nada. Ou seja, o homem só quer fazer negócio com os Estados Unidos, ao qual o eletro dia fez continência de capitão a bandeira americana, que não é verde e amarela. Então, o que nós estamos vendo é que esse sujeito começa mal. Aliás, nem começar começou. Ganhou as eleições. Já se acha um imperador. Já se acha que poderá refazer tudo quanto são relações, inclusive internacionais. Então, começa mal. Agora, essa de Cuba, presidente e deputados, é de doer o coração. Eu não sei se vossas excelências conhecem os médicos cubanos que trabalharam aqui em Minas Gerais. Eu conheço vários no sul de Minas, no norte de Minas, na zona da Mata, no Triângulo Mineiro, no Jequitinhonha, nas favelas em Belo Horizonte. Conheço muitos médicos cubanos. Excelentes médicos. A aprovação dos médicos cubanos pelo povo brasileiro é de 95% de aceitação. Isso não coloca em contradição em nada com os médicos brasileiros, bem porque os médicos cubanos, eles são contratados para onde não há o serviço médico de brasileiros sendo prestados. Então, é uma colaboração internacional, como existem várias. E eles, como tem a formação de médicos, um dos pontos altos de Cuba, eles fornecem, através de colaboração com a sociedade interamericana, pan-americana, este convênio, este contrato, que é feito com o país e com Cuba, onde os médicos cubanos recebem 100% daquilo que foi pago a eles aqui, que é outra mentira, que ele diz, isso vai para o Estado cubano. Primeiro, ele não tinha nada a ver com isso, para onde vai, mas, além de tudo, ele mente. Ele pega fake news, aliás, ele é próprio em fake news, não explicou até hoje por que aqueles grandes empresários pagaram aquela mentirada que ele falava de kit gay e essa outra de Cuba, que Cuba ficava com o dinheiro dos médicos. Mas, olha, só para ter uma ideia do que esse homem está fazendo de mal para o Brasil, nos cinco anos de trabalho, perto de 20 mil colaboradores cubanos, ofereceram atenção médica a 113 milhões, 359 mil pacientes. Ô, Bolsonaro, capacho dos Estados Unidos, 113 milhões, 359 mil pacientes em mais de 3.600 municípios. Isso é que é o serviço que os médicos cubanos prestaram ao Brasil num acordo pan-americano. 113 milhões, às vezes é o 13 que ele não gosta, né? 113 milhões, 359 mil pacientes brasileiros, em 3.600 municípios brasileiros, conseguindo atender um universo de até 60 milhões de brasileiros, na altura em que constituíam 88% de todos os médicos participantes do programa. Onde é que o Bolsonaro, capacho dos Estados Unidos, vai conseguir agora médicos para atender 88% daquilo que não é atendido por método brasileiro? Ele vai pegar esses médicos lá com o amigo dele nos Estados Unidos? O presidente fascista dos Estados Unidos vai fazer parceria com os Estados Unidos para trazer esses médicos? Lá eles não vêm, lá eles não mandam não, lá eles querem ganhar dinheiro, não querem ajudar ninguém não.